O programa de um acesso é o Jair, a gente tem notícia dele, e eu só tenho que dar parabéns a vocês, porque eu sei que não é fácil manter, e essa chama, meus amigos, tem que ser a ciência, e tem que continuar a ciência. Fora de voltar, o bicho vai ficar, é o decadente do ar. Salve, salve, coelhada! Decadentes número 300. Poxa, que orgulho, né? Eu sou Jair Viana, estão aqui comigo quase os culpados de sempre, Felipe Deleucas, Tales Maciel, o Lucas não pôde vir pra gravação hoje, a gente tá fazendo a gravação no dia 14. Se fudeu. Meteu o atestado no dia errado. Meteu o atestado no dia do programa 300, isso é um absurdo. Bom, não é todo o programa que chega na edição número 300. Então, o Decadentes começou já há mais de 5 anos, começou dia 3 de abril de 2016, a gente queria ter feito esse programa pra comemorar os 5 anos do programa, mas devido a pandemia, a gente não teve como fazer ele em abril, estamos fazendo ele agora no programa 300. Eu tenho muito orgulho desse programa, do nosso podcast, do nosso canal, não fomos nós nenhum um dos fundadores, né? Os fundadores foram o Henrique, o Alisson e o Cláudio Sálvio, famoso corneta, né? Depois veio também o Ramon Gregório, veio aqui o Serjão que fez o programa com a gente e depois nós assumimos esse programa, né? De alguma forma, mas todos que passaram no Decadentes deram a sua contribuição. E esse programa 300 é pra quem ouve a gente, é pra quem tem o costume de nos acompanhar, que começou a gostar da gente, começou a gostar do jeito que a gente fala de América, que é um jeito baseado em paixão, não é baseado em jornalismo, não é baseado em... É baseado em quem, então? Eu sou jornalista. Ah! Jornalista com conhecimento de causa, continuo falando isso. Sei, sei. Nós estamos sendo engarrados, estamos chiques. Sei, sei. Esse programa, então, é pra marcar essa data. Muito obrigado a todos os decadentes. Os decadentes não são os americanos, tá, gente? Os decadentes somos nós. É que nem os trapalhões. Nós somos os decadentes. Muito obrigado a todos os decadentes, muito obrigado aos nossos ouvintes, mas principalmente obrigado ao América por existir. Abraço e curtam o programa. Bom, eu vou começar o programa emocionado. Eu tô aqui, acho que no lugar mais americano que eu já fui na minha vida, né? Que é o museu aqui na casa do nosso presidente de honra, doutor Afonso Celso Razo. E eu tô vendo aqui junto dos meus culpados de sempre, né? Serjão, Thales, Felipe. Essa mesma emoção, né? Porque pra gente que é apaixonado com a América como nós somos, essa aqui é a maior definição de amor, né? E primeiro começar agradecendo aí o convite do presidente Afonso Celso Razo pra gente conhecer que é a casa dele, a casa do América, né? Essa coisa linda que a gente começou a ver aqui, mas que a gente vai acompanhar mais. Presidente, muito obrigado pelo convite. dizer que é uma grande honra pro senhor nos termos convidados, é uma honra pra nós ter sido convidados pelo senhor aqui pra sua casa e dizer que não poderia ter uma pessoa mais relevante, mais importante no nosso programa 300. A gente tá fazendo o nosso primeiro programa como morativo, nós já temos cinco anos de programa e a gente, né, fez de tudo pra acontecer esse evento e tá sendo uma honra pra nós estar aqui hoje. Muito obrigado. A honra é minha. O convite é recíproco. Quando me disseram que vocês queriam me entrevistar, falei, não, vamos fazer lá em casa. Que é casa de americano fanático. Meio doido, meio torcedor, meio corneta, mas amo a América. Isso é a coisa mais importante. Então aqui eu tenho muita coisa que vai perpetuar a história do América. E vocês, através de programas, vocês estão perpetuando a história do América. Porque cada programa é uma história viva do que tá acontecendo ali. É quase que um diário. E eu tô quase me permitindo dizer que eu estou me convidando pra quando vocês fizerem 100 anos de programa, eu quero estar junto lá. Perfeitamente. Perfeitamente. Quem sabe. O senhor vai estar sempre presente, não tem jeito de não estar. É uma maravilha. Eu não estou fazendo média com vocês porque, graças a Deus, eu tenho um bom trânsito com várias correntes que circulam na América. Ninguém pode esconder isso. Tem. Uns que são mais abnegados, outros que menos, outros que têm menos tempo, outros que têm mais dinheiro, outros que têm mais disposição e outros que são realmente sangue puro. Então, a gente sabe que tem isso na América. E o principal, quando eu fui presidente, pelo menos, é respeitar cada um. E respeitar pra ser respeitado. E, felizmente, eu saí em vários mandatos sem nunca ter ouvido 1, 2, 3, 4, 5 mil rumo. Graças a Deus. Por quê? Porque eu respeito a muito. E eu acho que, até o torcedor, ele tem o direito de torcer, de gritar, de xingar, etc e tudo. Mas com responsabilidade e com respeito. Claro. O programa de vocês, meu Jair, a gente tem notícia dele. E só tenho que dar parabéns a vocês. Porque eu sei que não é fácil manter. E essa chama, meus amigos, tem que ser acesa. E tem que continuar acesa. Isso é uma pira de Olimpíada, né? Tem que ir levando, né? Não é acesa e não pode ser apagado, não. Nenhum de nós é jornalista, por formação. O programa não tem um caminho jornalístico. Uma linha jornalística. É um programa de torcedor. Desde que começou lá atrás, né? A nossa visão sempre foi como é que seria uma arquibancária de dependência virtual. O que que se juntassem nós quatro ali, sentados, sentado não, né? Em pé da independência. O que que a gente estaria conversando? É, e aí entra tudo. Entra corneta, entra o cara que acertou um chute bonito, o cara que errou um chute na cara. Então, eu acho que a longevidade do programa tem um pouco a ver com essa, entre aspas, originalidade. Essa originalidade, de fato, de tentar ser, de fugir um pouco do jornalismo e ir na direção mesmo dessa família. Desse jeito de ser do torcedor americano, né? A gente acredita que qualquer pessoa que tá ouvindo a gente em casa, pelo YouTube, talvez se relacione a isso. Fala assim, esses quatro caras ali poderiam estar ali com a gente, trocando essa mesma ideia, né? Inclusive, a gente sempre chamou o torcedor pra participar, né? Porque é isso, todo torcedor americano tá com decadentes, de alguma forma, ali conversando. E tá sempre aumentando a audiência, né? Sim, sim, sim. Então, hoje a gente tem... E o América precisa também, né? De divulgação, né? Sem dúvida. Nós enfrentamos um, dois minutos e aí tetear isso. Essa é uma pura verdade. Sim. O Magnus, o que Deus o tenha, ele sempre falava, Nós temos que procurar corresponder a espaços. Porque se for esperar, e de lá não vem nunca. Mas eu vou te falar uma coisa, Afonso. Eu acho que as coisas estão melhorando, viu? Eles puxam a parte de Atlético, a parte de Correio, e na finalzinha, é uma noticiazinha de América. Mas eu acho que sempre puxando pro lado mais negativo que precisa. Mas eu acho que a coisa tá melhorando. Eu não sei se é uma percepção minha, mas hoje a gente tem... Eu vou falar do... Puxando pro meu lado, que eu sou de podcast, eu gosto de podcast, eu acho que é uma mídia que tá crescendo e tal, e as pessoas estão vendo mais. Hoje tem um podcast da Globo, que faz 20, 30 minutos falando sobre a América. Ah, o Globo tem falado. Depois de todo jogo, quer dizer, às vezes é duas vezes por semana, né? Além da Itatiaia, né? Porque antes era só um minuto, dois minutos da Itatiaia. E no finalzinho, né? Isso, é ali, acabou não falando... Você tinha que aguentar a charopada toda, de grau e cruzeiro, pra depois ouvir a notícia aí. E o Itatiaia também tem um podcast. Isso, é isso. Tem um podcast romano, isso, entendeu? Então, eu acho que essas coisas estão... Mas vocês estão vendo a gente, tem que ver só a Decadente. Tem que ver se tem de jogo, essa parada aí. Tem que ver só a Decadente. Isso aí, ó. É importante a gente assistir e coloca tudo... O que eu quero dizer, meu amigo, é que o Decadentes mostrou pra Globo e pra Itatiaia é que tem um caminho ali e eles foram atrás. Eles estão imitando a gente. Mas são invejosos. Um dia a Globo vai chegar no poder que nós temos ainda. Qualquer dia desse. Isso aqui, quando nós compramos o Vale Verde, o Geraldo Careca, que é o que vendia as cotas do Amé. É isso que eu perguntei, se era o Geraldo Careca. Ele falou que se eu conseguisse o Luana do Amor, que ele ia fazer o meu curso lá. Meu Deus do Zé Flávio. Então tá aqui, mas ele morreu no buço. Não tem de quem cobrar. E esse relógio do Américo ali? Poxa, é bonito. Esse aqui, quem me presenteou foi o Marcos Alun. Aqui. Bonito. Bom gosto. Esse foi o Marcos Alun que me presenteou. É muito bonito. Tem que ficar aqui, né? Tem, tem. Vou ficar até a sobrança. E essa medalha? Isso aqui é a Ordem do Melo Legislativo. Eu tenho de Belo Horizonte, do Melo, Esterno do Melo, Barbacena e Ouro Fino. E Belo Horizonte, né? Eu tenho isso aí. Aqui, ó, eu acho que também é da maior importância. Cadê o livro de ouro? Aqui. Não tá ali. Esse livro de ouro. Isso é maravilhoso. que o Américo, houve épocas em que o pessoal contribuía. Aqui, ó, tá vendo? E fui encontrar aqui ex-prefeitos de Belo Horizonte, Américo René Gianetti, Amintas de Barros, contribuindo com o Américo aqui. Santiago Aladarco, que foi presidente da América. Muita gente aqui. Inclusive, os que não pagaram, não é nem técnico. Ah, tem um PG aí, rapaz. É fantástico, né? Aqui, transferindo cota. Olha aqui. Olha o América, o futebol clube. Como é que é? Olha, olha que interessante. Em vermelho mesmo, ó. Vermelho mesmo. Olha lá. América Futebol Clube. Avenida Araguaia, tá vendo? Aqui, inauguração do Lano Drummond, que tá em disquete e outras coisas, né? Aham. Isso aqui também são troféus, medalhas, que a gente vai ganhando aí ao longo da vida, né? Isso aqui tem um monte de coisa interessante, né? Aqui, ó, são meus três filhos jogando na escolinha do América. E o chefe da escolinha era o pai do Telê, o Seuzito. Quem? Qual é o seu? É o Ricardo, o Romulo e o Renato. Ah, tá certo. Os três filhos que jogavam lá. Olha como é que era o Estatuto da América aqui. Isso era bacana que você distribuía lá o cara, inclusive pra nós, coneteiros, isso aqui é burra. Vamos olhar, deixa eu ver se o que tá no Estatuto. Aqui eu tenho todas as atas de meu período. Todas. Então, tudo que você quiser saber que passou lá, tá aqui. Olha, tudo relatado aqui. Uma moção é muito organizada. Nossa. Aqui é uma moça, mas depois ela ouviu o Somgoso. Nossa. Aqui já é o Somgoso, velho. Aqui, ó. Tá escrito aqui. América Futebol Clube e Camisão de Brasil, velho. Olha que bacana. Bacana mesmo. Aqui, chaveiro, tudo pra não ter jeito, né? E esse retrato do senhor? É. Aí, ó. Isso é quando eu jogava lá, né? Essa camisa, eu tenho ela aí. Nossa, sério? O senhor jogou na América em... Eu joguei lá de 48 a 52, né? Futebol. Salão, campo? Depois eu joguei basquete em 57 a 60. Joguei futebol de salão de 60 a 72. E depois eu ficava com nada. Comecei na natação, né? Aqui. Aqui tem uma... São duas coisas que eu guardo de memória mesmo, né? Aqui. 1,946, olha aqui. Olha só. Infantil. Do mesmo lado daquela carteira que eu mostrei pro senhor, né? Aqui você vê, ó. Olha o falsinho, ó. Que bacana. Bacaninha, né? São faixas, né? 97. Aqui são faixas, né? 57. 57? Olha só. Aqui é minha e da minha mulher daqui pra lá. Aqui é do Roma. Ela é campeã sul-americana de vôlei, né? Olha só. Não sabia. Ela é campeã mineira, brasileira e sul-americana. Não apareço não, mas eu tô ali, você tá vendo ali. Essa lenda é com a lenda. Então, eu achei que entrou e ninguém vai me tirar isso da cabeça, né? Eu vi, não vi bosta nenhuma. Mas vi a bola realmente voltou. E eles falam que foi o soldado lá que chutou ela pra fora. Mas deixa eu entender. O gol não tinha a rede? Tinha a rede, mas... Ficava ali, aí. Ele tava atrás, né? Entendi, entendeu? Agora, essa passagem eu vou contar pra vocês aí. O Cidinho, bola nossa, aqui em casa, que ele vinha todo aniversário, tomava azedo, sempre todo aniversário aí vinha. Ele me contou como é que foi o tal apontar pro meio do campo. Ele era o bandeirinha. Nesse jogo? Zé Domote, o Carlay. Nesse jogo? Nesse jogo, ele era o bandeirinha. Eles correram nele. Pô, Cidinho, anula, anula, anula. E ele, então, apontou pro meio do campo que tava o Mr. Barrick. Sim. Isso eu conheci ele lá. Aí deu um pouco. Então, lá, o outro acabou. Aí, claro, acabou. Qual é a motivação pra criar essa coisa linda que é esse museu aqui? Não sei. É vontade de não deixar o América sem história. Nós temos que perpetuar a história do América para as gerações futuras, porque a geração presente, muitos mesmo não sabem da história do América, do passado, do que que o América era, é e vai ser. Então, eu acho que nós temos a obrigação de preservar. Não é só através de títulos, de taças, de troféus, mas da realidade, porque o América passou por momentos dificílimos. Eu participei de reuniões em que americanos fanáticos queriam fechar o clube. Não tem jeito, nós não vamos aguentar, a água chegou no nariz, nós temos ou que pedir licença ou que fechar, mudar, fazer fusão, fazer coisa. E eu sempre rebelde, né? Ah, não vai fazer, não. Enquanto a gente puder segurar, a gente vai segurar as pontas. E sempre tem uma meia dúzia que aguenta as pontas. Sim. Aqui nessa foto, eu me lembro do biju e o zito me ajudando a pagar café, pão, carne e verdura. Tem até uns recebinhos aí que no dia de acerto te contam e me julgam. Vou cobrar, estão também me cobrindo e me hesito. Tem uns recebinhos aí. Como eu lembro, esse é o Aci do Zé Flávio. A Flávia se lembra, inclusive, promissória e ajudando a comprar o terreno do Lano Andromo, não tem preço, gente. Não. Esse Zito, na hora de contratar aqueles quatro jogadores que eu falei do Atlético, esse Vitor Capucho, eu me lembro, foram quatro prestações de 50 mil. A América tinha dinheiro para pagar uma, as outras nós íamos ver, né? E na hora de ver, cadê? Então, eu me lembro, um Zito pagou, o outro Biju pagou e o outro, o seu Salim, pagou. Salim é o pai do Caio Salmão. Marcos do Caio Salmão. Do Marcos Salmão. Estou vendo ali, o Salim Salum me ajudou numa outra, foi o do Palhinha. Quando nós compramos o Palhinha de Santa Teresa, 100 mil reais, está bem parcelado, o Biju pagou quase tudo. Mas quando chegou na última parcela de 10 mil, o Biju não tinha. E nós estávamos viajando para Ribeirão Preto, estávamos no ônibus. E o tal do Zezinho de Santa Teresa, estávamos no assino. Aí já veio o livro de ouro, sem ter o livro, sem ter o ouro. Cheguei lá no ônibus, a gente precisa de arrumar 10 mil reais. Achei. Nós tínhamos umas 20 pessoas, 20 e poucas pessoas no ônibus. É uma caravana, né? Aí o Salim foi o primeiro, o outro, meu Deus, fizemos uma vaquinha, acabamos de pagar o Palhinha. Então, isso, você vai contar, não é um ato de heroísmo? Eu acho que é. Porque o sujeito, quando vai viajar, leva um dinheirinho para pagar um pastel no caminho, uma cervejinha lá. Desfalcou, às vezes, do bolso para ajudar uma América. Isso não tem preço. E isso aqui, a gente, quando eu falo que eu dei sorte na escolha da equipe, porque, no raciocínio, ninguém trabalha sozinho. Sem equipe, ninguém vai alugar nenhum. E você tem que ter equipe boa, se possível, de gente melhor do que você. Com certeza. Se possível, de gente melhor do que você. Eu olho aqui e fico vendo. O Alemão está lá até hoje. O Alemão já foi, quantas vezes, presidente da América também. E, às vezes, ele é execrado. Tem torcedor que canta os 4, 5 mil para cima dele. E ele aguenta a mão lá. Aguenta a mão lá. E assim, Humberto Montilho, um arquiteto que faz tudo. Os projetos da América, sempre cobrou um centavo. É igual a mim, que ficou usando aí. O Romulo me ajudou muito, a Raquel. E o América, quando o América perdeu, o zagueiro ganhou um advogado. Quando o Stringo falou, vai jogar bolo, vai estudar. Quantas ações você fez para o América? Não é, Romulo? Quantas? Eu não perdi a conta. Vocês vão ver ali, aquelas pastas todas lá. Se a gente fosse cobrar um honorário, a formação do índio foi 15 milhões. Vamos cobrar um honorário barato aí, de até 100 milhões e mil. Nossa senhora. Não vai saber nunca. É ver... O Wilson Gomes, que foi um setor realmente pobre, mas o Wilson indicava a vida dele ao América. Os livros de ata que estão aqui, que são livros de ata, que eram feitas à mão. Era o Wilson que rediria. O cara que foi presidente do América, participar das reuniões, fazendo as atas à mão. Essa visão do pessoal que está chegando agora é que eles não conseguem. Os filhos são apaixonados. O Murilo Cota-Bargosa, histórias magníficas. Ele, como médico, ajudando, até com material cirúrgico e equipamentos que ele levava para a América. O Rui da Costa Val, outro também que sofreu muito por causa da venda da Lamento, que marcou a ele, quando ele teve outros episódios marcantes, a favor do América. O Rui também foi um fenômeno lá. É uma junqueira. Isso, para quem não sabe, quando nós temos a troca do terreno do mundão do Arrudas, que era um matagão e um monte, um morro, que se via para criar cabrito, nós trocamos pelo terreno da Andradas. Uma transação meio política, meio ajuda e tal, tal, tal. Esse é um... Ele trabalhava na prefeitura da Sutecap. Ele destrinchou lote por lote para fazer essas permutas. Aí descobrimos um lote no meio do terreno, era de um cara. Tinha um lote de um coronel, daquilo não sai. Aí eu falei, o raso te pede para sair. É um raso enfrentando um coronel. Mas deu uma sorte, olha como é que o América também é abençoado. Apareceu um terreno numa esquina, logo para a frente da câmara, que era a metragem maior do que é o lote dele. Aí o Almo soprou no meu ouvido, faz a permuta. Eu ofereci a ele e ele topou. Ufa! Ficamos livres dessa desgraça. Saiu de lá. Tem preço? O sangue e a lágrima e o trabalho que essa turma deu para o América e a família raso, principalmente. É, tem que seguir essa trilha. É uma outra... Então, quando eu fico repetindo, que o Magnus Livre, gente, esse Magnus também foi um fenômeno. Gostei demais de ter uma dessas aqui, homenageou o Magnus como patrono, né? Uma dessas... É, foi a Labruna. É, foi a Labruna. Foi. Achei maravilhosa a homenagem que fizeram a ele. O Magnus, no fim de vida, eu ia lá fazer visita a ele, ele me confidenciava coisas que... Esse cara também sofreu um bocado nessa América. E ele foi o mentor da grande fusão América Sete, né? Aquela incorporação. Ele era o presidente do Sete. Ele foi ali em casa e ele tinha... Ele tinha um amargo de um desses aí e falava... Se você votar a presidência, nós fazemos a América Sete. Mas se for fulano, nada feito. Aí você me perguntou por que eu aceitei a presidência? Uma delas e o Cádiz. Agora eu posso revelar em primeira mão pra vocês. Realmente aquilo me tocou. Sem dúvida. Com certeza. Ainda bem que você não aceitou. Aqui, em 1986, tem uma conversa minha com o Raimundo Sampaio. Oh, maravilha. E o Emanuel Sampaio, que era o filho dele. E eu tentando mostrar a ele que a independência tinha que ser da América. E ele, bravo comigo. O Raimundo era. É, ele era bravo. Mas você vê que o sonho de independência era de muitos e muitos anos. Aí tem a foto. Cadê ela, hein, Rô? Da assinatura ali. Essa aqui. Essa desmente muitas das mentiras que a gente ouve de independência. Principalmente de Atlético e Cruzeiro Mexicano e Cruzeiro. A chave foi passada para o América. Eu vou fazer uma celta nessa foto. Muita gente ajudou. Não tem dúvida. Muita gente ajudou. Muita mesmo. Ela está à venda do Mercado Livre. Essa camisa dela é na Olaça. Tem dela à venda no Mercado Livre. Alguém pegou emprestado e não deu o governo. Não tem muitas dessas, não? Acho que não tem nenhuma. Tem uma à venda do Mercado Livre lá. Tem no Mercado Livre? Tem. Isso, a América e a Fianórdia. Aí eu vou lá buscar. Provavelmente é a do senhor, né? Essa aqui, vocês lembram da tal camisa? Ela... Limão à tona? Limão. Isso aqui à noite realmente brilhava. Eu lembro dessa camisa. Vocês lembram disso. Brilhava mesmo. Alfonso, qual que é a mais bonita que você acha? A que eu julgava com ela. Então mostra ela pra nós. É, ela é. Acho que ela está por aqui. Primeiro era uma verde branca. Ela é essa aqui, ó. Ela é. Eu adoro essa camisa. A camisa do futebol do Salão e do Júnior do América era essa. Essa verde branca eu conheço. Essa verde branca eu conheço. E foi com o Salão também há muitos anos, né? É. Tem uma que tem rombos. Umas coisas amarradinhas. Tem essa aqui que tem umas assinaturas aí. A turma... Aqui, ó. Pra quem vê as camisas hoje, gente, as golas, elas são influenciadas por essa gola aqui. Ó lá, engabado, engabardinho, engabardão. Já. Olha isso aqui, ó. Ó, engabado, engabardinho. Esse tinha, tinha, tinha... Deve ser 46, por aí. Esse é o pai do Guilherme. O Aldo. Esse é o Zezé Papatela. Esse é o Armô. Era Aldo, Didi e Armô. Zezé Papatela. Não lembro quem é. E Carlinhos. Carlos Alberto, gabado, gabardinho, petrônio e o Lilim. Olha o Gertão Chaves aqui, ó. Olha só. Acho que dessa turma aqui, o Arouto tá vivo, mas já tá bambiando. Desce o Teixeira, não é? Olha, listra fininha. Charu, tudo. Acho que tem mais ninguém aqui, não. Olha o Jair Bala aqui, ó. Tá, ó. Mari, o Mauri tá vivo. Mas... Mauri tá aqui. Mas não é da América, não, né? Que time que é esse? Não sei. Esse aqui é o time do Espírito Santo que o Jair... Esse aqui é o Zucco. Isso deve ser da Seleção Mineira. Ah, verdade. Seleção Mineira. Seleção Mineira. É tua senhora, mas... Não conheci o... Está a América na Turquia aqui. Ah, América é um fenêbato. A filha dele esteve aqui com o Neto. Ó. Caiu. Caiu. Tem um caiu que é de uma... Tem, tem o Rodrigo, o Manuel. Tem o que é. Gente finíssima também. Ó o Jardel aqui, ó. Esse era o meu reserva. Enquanto eu joguei, ele ficou de fora, coitado. Fantoni. 1958. Essa aqui é a camisa vermelha. A gente estava falando de fazer uma camisa de goleiro igual a essa aqui. Ia ficar bonita, viu? Nossa senhora. Aí tem. O Zerolda, meu colega, é tu? Então, ele manda sempre alguma correspondência. Esse aqui foi o primeiro. Seja lá, desse daí, né? Foi o primeiro Telex instalado em Belo Horizonte. Hoje não existe, mãe. Era da Folha de São Paulo. Eu era correspondente da Folha, eles deixaram o Telex em casa. E o Ricardo, o tamanzinho dele aqui. Pegou e já foi. E batucado. Aqui é aquela, viu? Essa tá bom. Independência. É. Tem uma cartinha do Zéoldo. Aqui foi quando eu era presidente da DENG. Felipe Drummond, que é o nome do Mineirinho. Aqui é o Vinhas Fortes, o Vinhasinho. Aqui é o meu pai entregando o primeiro ônibus em Belo Horizonte. Olha só. É a razão da rua. Ah, tá bom. Ele aqui, ó. Esse aqui é o nosso quadro formator. Tem o Edo Garcia, tem o Zerolda, o Emanuel Vendes. Tem muita rede de expressão, hein? Aqui são aqueles três que vocês viram lá, né? Aqui quando eu fui esvaldado. Ó. Esse aqui eu joguei no Mackenzie para o Dias. O Raido, o coronel lá, o capitão sei lá, jogava no Mackenzie. E se eu não fosse para o Mackenzie, eu... Com a pensação, eu fui para o Mackenzie. Tranquilo. Fiquei no América tranquilo. Sem problema. Aqui é a Juracia, velho. Minha esposa, né? Jogando no Mackenzie na seleção mineira. Aqui é a minha família, só. É uma mãe. Ontem eu faria cento e tantos anos. Mas só tem um irmão vivo hoje. Outros todos faleceram. A gente conversou aqui com o senhor, o senhor perguntando por que que o senhor... Ficou tanto tempo, né? Foi presidente tantas vezes, você falou que você não sabe. Então eu vou fazer uma outra pergunta. O que que mais o senhor viu no América nesse tempo todo que o senhor esteve lá? O que que eu vi? O que que mais o senhor viu lá? O senhor, claro, a gente perdeu muito, a gente ganhou um pouco, a gente xingou um tanto. Mas o que que o senhor pode falar que o senhor... Esse tempo todo que o senhor passou, o senhor está lá desde 41, o que que o senhor pode falar que você viu na América? O que eu vejo o amadorismo ainda em grande parcela da população do Belo Horizonte. Amadorismo. Tem os profissionais, é claro. Mas no América é amadorismo. Eu fico triste quando fala, a América é dirigida para o amador, tinha que ser profissional. Coisa nenhuma. Você tem que ter o amador que tem alguma competência. O profissional na área dele, no setor dele. É pra isso que você tem que escolher os seus auxiliares. Quando eu digo aqui, eu soube, tive sorte, Deus me ajudou a escolher os auxiliares. Profissional, você erra, você pode dispensar. Não é isso? Sim. O amador, você tem que ter outro carinho com ele. Eu tive que dispensar o amador da minha equipe. Tinha um que nós fazíamos reunião e eu pedia, ó, esse assunto vai ficar restrito à diretoria, que eu ainda vou tentar uma solução melhor, não sei o quê. Uma alternativa. Se eu sair de lá, tchau, dá uma notícia. Mas eu vejo que a substituição de pessoas, ela se faz, às vezes, na própria família. Quando eu vejo lá na arquibancada o filho do Antônio Bicário, o filho do Alaycoto, o filho do Eduardo Azeredo, o filho do não sei o quê, aquilo me dá um... Quando eu vejo vocês lá, dando a gente um ano só, vocês vão carregar aquela bandeira. A gente sabe disso. Então, o América é eterno porque os americanos são eternos. Bravo. Isso aí. Que coisa bonita. Isso é a minha resposta. Felipe, você também comentou que a gente teve muito perna de pau com a nossa história, né? Eu queria saber qual foi o maior jogador que você viu jogar pela camisa da América. Aquele que mais te enchia os olhos. Eu não posso falar no maior que eu vi, porque se eu voltar para 1948, aquele time me encantava, né? Pode ser. É bom para a gente ter história, né? Começou com o Valsec, naquele time, era o famoso Leão Argentino, que eu era do aspirante e às vezes eu marcava ele nos treinos. A gente podia ver que o cara era diferenciado. Depois veio o Zucca, um cacaço de bola também. Nós tivemos o Gunga, fazer gol e artilheiro tem que ser realçado, né? Eu vi o Jair Bala, o Amauri Horta. E depois eu termino com a minha... O meu orgulho de americano, seleção brasileira, categoria de base do América. Quem é que pode se orgulhar de falar? Um ataque com ele, Palinha, Fred, Tostão, Éder. E na reserva o Amauri e agora o Richard. Você pode falar em Gilberto Silva, pode falar em Danilo, pode falar em Ronaldo Luiz. Naquela Copa de 2002, nós tínhamos três da categoria de base do América. Estava lá o Fred, estava lá o Gilberto Silva e estava, que eu não sei falar o nome dele, o Chicalhoco, né? Aquele chinês, japonês, que estava na categoria de base do América, que jogava na seleção do Japão. Então, porra, se o cara chegou à seleção brasileira, já vamos tirar o chapéu para ele. E se foi a Copa do Mundo e ganhou, vamos tirar duas vezes o chapéu dele. Então, isso eu considero, como foram em épocas distintas, né? Os maiores jogadores do América. Eu sou um que fala muito no programa, mas hoje eu estou mais retraído diante dessa... Tímido. Mais tímido diante disso tudo aqui que a gente está vendo. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que nós vamos alguma vez jogar um campeonato sul-americano? Acho. Se nós continuarmos no ritmo que estamos, com algum acerto, o ano que vem nós continuamos na A e se continuar nas ruas sul-americano. E até aproveitando a pergunta do Filipe, qual foi o pior jogador? Os erros que nós já cometemos, eu não acredito que a gente vai cometer mais. Esse ano a gente fica, esse ano é nosso. Voltamos a cometer alguns erros. O senhor está otimista, esse ano vai ficar? É uma pena a gente falar isso. Mas quantos jogadores nós contratamos sem utilizar? Mas o senhor está otimista, esse ano? Quando que vem vai acontecer isso. Então, esse ano a gente fica. Eu acredito que não vai acontecer mais. Também estou assim, viu? Também estou acreditando. Eu tenho que ser otimista, né? Quem sabe eu ainda vou a toque. Ações de nós todos, né? Nossa. Eu sempre falo que o dia que a gente for lá no Mundial, vamos mostrar meu ingresso de América União Lusiense. Lá no campo da Fremisa, numa chuva danada. Eu estava lá, agora estou em Dubai. Eu estava lá em Santa Luzia, lá. Debaixo de uma chuva horrorosa. Mas a gente está firme e forte, né? Se queriam fazer outro. É só perguntar qual foi o pior jogador. Aí tem que desligar a câmera. É. É porque a gente tem um quadro no programa. De cor latina. E tem um outro também que, esse até jogava bem. A Dilson Charuto. Era um ponta. Muito veloz. Muito bom jogador. Nós fomos jogar em Valério Doce. Ele conseguiu. Conseguiu. Dentro do gol, sem goleiro. E a bola parou para ele a um metro da linha de... Ele conseguiu bater e estupou para fora. É Deus. Pensei comigo. Pensei comigo. Se ele fizer isso no treino, eu dou um bicho para ele. Porque não tem jeito. O cara não tem jeito de errar, mas errou. E no vestiário, o Nestor Gonzalez, que Deus tem, que vai do Uruguai. Paz a dente, paz a dente. Aquele negrito ou não molha a camisa? Não molha a camisa. Vou bater nele. Olha isso. Difícil. E aí você vai falar o quê? O quê? É. Gerenciar isso aí não é fácil, não é fácil. Que Deus os tenha, não é? Todos os dois. Um errou porque errou mesmo, não é? Maravilha. Bom, então, presidente, em nome do Decadentes, eu gostaria muito de agradecer por ter nos recebido e dizer que esperamos contribuir um milésimo do que o senhor contribuiu na vida com a América. Mas a tentativa aqui é documentar um pouco a história da América, documentar a história de quem viveu a América, de quem construiu a América, de quem a gente sabe que muitas vezes reconstruiu a América, não só construiu, mas reconstruiu, em dizer que no que depender de nós, certamente essa bandeira vai ser levada sempre à frente, sempre erguida e sempre em todo lugar que a gente puder levar. Muito obrigado. Eu diria apenas que eu não construí nada sozinho, ajudei em diversas oportunidades e diversas diretorias, estive afastado em algumas, vou não concordar com certos métodos, mas jamais indo contra quem estava lá, porque quem preside a América merece um lugar ao lado do Nossa Senhora Aparecida, o que realmente é um cargo de muito sacrifício. E dizer que não se faz nada sem equipe. Então, quando se faz equipe, entre amadores e entre profissionais. você pode ir longe, sozinho, você não vai a lugar nenhum. Eu não acredito em ditadura, principalmente em futebol. Então, o que eu peço a vocês, que estão com uma parcela muito forte da comunicação e da torcida do América, é que se unam sempre. Com crítica construtiva, ninguém deve ficar elogiando só por elogiar, não. O crítica construtiva, ela é válida, mas principalmente pelo apoio na hora que estiver difícil. Porque na hora do difícil é que a gente viveu o verdadeiro americano. Perfeito. E lá vai a Iapupá, a gente não leva nada. Sim. Mas é apoiar na hora que mais precisa. E eu quero agradecer a vocês de coração por participar dessa festa dos 300 programas de vocês, esperando que pelo menos uns 500 estejam por aqui para estar com vocês. Com certeza. E a casa aqui está aberta. Falei muita coisa minha que não devia falar, mas é que às vezes eu não posso falar. Ah, a história se mistura, claro. Então não tem jeito de eu querer sair e não tem jeito. Quantos troféus, medalhas e essas forrarias que eu tenho aqui são de razão do América. Sim. Tem que reconhecer isso. Tem que reconhecer isso. Tem que reconhecer os ônus de entrar em qualquer lugar se ele fala, parece que está escrito aqui que é América. Por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, por que você não contrata o Messi, por que você não contrata o Cristiano Ronaldo. Vou contar para vocês, eu estava indo ser operado, quando eu tive problema no coração, eu estava na maca indo para o CTI lá. Tinha o cara do lado. Ô, doutor Afonso, por que você não contrata o Edmundo? Você está de vontade. Sim, meu amigo. O Edmundo estava jogando futebol de sete, naquela época. Quando eu saí daqui. Na conversão. Na conversão está aqui. E por incrível que pareça, todo mundo tem uma sugestão. E eu, se pudesse, eu ia ser aquele torcedor que quer um time igual ao Barcelona, sem esquecer que a arrecadação é do mato da lenha, né? Então, é isso que nós temos que, às vezes, pesar. E muito obrigado a vocês, e vamos tomar o nosso cafézinho. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal